Olha, investigadores da Delegacia do Adolescente cumpriram mandados de busca e apreensão na casa de dois adolescentes acusados de ameaçar colegas de escola aqui na capital. Somente nesse ano, sete casos foram registrados pela Polícia Civil. O repórter Oliveira Júnior tem os detalhes. Investigadores da Delegacia do Adolescente cumpriram mandados de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira aqui na capital. E para surpresa de todos, não foi com relação ao caso da escola particular que, nisso desta semana, teve até a presença da Polícia Militar após um aluno de 15 anos de idade postar nas redes sociais ameaças com uma arma de brinquedo. Ele e o pai, inclusive, nem estão mais em Cuiabá. Foi informação prestada pela delegada titular, Anaide Barros, em entrevista ao Cadeia Neles esta manhã. O que ocorreu hoje, sim, foi o mandado de busca na residência de um menor de 17 anos que estuda na escola estadual Barnabé de Mesquita, que fica na Barão de Melgaço, no bairro do Porto, em Cuiabá. Uma escola tradicional e que também teve, na semana passada, o mesmo tipo de ameaça. Só que, em vez de postar apenas as fotos com armas de brinquedo, como esta pistola de airsoft, como você vê nas imagens do Paulo Henrique, ele enviou um áudio para uma aluna, uma colega, dizendo exatamente o seguinte, olha que rosto bonito que você tem. Pena que você pode perder toda essa beleza. O áudio não foi autorizado ter essa divulgação para a imprensa, até porque se trata de um menor, mas nós ouvimos a gravação e ele disse textualmente isso, ameaçando a menor. Por conta disso, a delegada Anaide Barros não só cumpriu o mandado de busca na residência desse menor, como o trouxe esta manhã para ser ouvido. E após ouvi-lo e ele falar sobre as ameaças, ela vai encaminhar a denúncia, formalizar o inquérito que vai ser encaminhado para a Justiça Comum, que vai dizer se ele será penalizado de alguma forma ou não, por conta desse tipo de ameaça. Veio à tona essa outra situação da escola, José, de mesclação preocupante, e com essa promessa mesmo do Estado de endurecimento nessas ações, para que não prossiga essas ameaças, que têm trazido grandes transtornos, têm perdido a paz da comunidade escolar, então o intuito do Estado é restabelecer essa paz. Então a gente tem endurecido as medidas, até porque o adolescente, esse da escola José de Mesquita, ele tem dificultado o comparecimento na unidade, então a gente representou e foi concedido pelo juiz da infância e juventude os mandados, e foram feitas as buscas hoje com o intuito de localizar os objetos, computadores, celulares, que é por onde geralmente eles têm feito as ameaças, e também localizar outros objetos que pudessem contribuir com as investigações. Os casos são semelhantes, doutora? O mesmo modo de operância? Então, são semelhantes, eles usam a internet, as redes sociais, para proferir as ameaças. Os casos que nós ouvimos, eles tinham a intenção, sim, de intimidar os colegas, por conta de alguma ação que eles estariam sofrendo. O bullying, alguma ação de rejeição, alguma ação de intolerância. Então, quando tem essa conotação, a gente já não entende que é brincadeira, porque ele tem a intenção mesmo de intimidar. Aí a gente pergunta, se tivesse os meios necessários, não praticaria a ação? O que nós estamos trabalhando no endurecimento mesmo é para evitar essas ações. E é importante também que os pais estejam atentos, porque isso, geralmente, essas ameaças, elas são originadas no interior do ambiente, na casa, que são confeccionados os vídeos, que são confeccionados os áudios. Então, é importante que a família esteja atenta a essas ações. Com imagens de Paulo Henrique e Oliveira Júnior, para o Cadê Anelis.